Música O Ministério do Meio Ambiente está hoje em Vilhena, Rondônia, para mais uma entrega do programa Lixão Zero, da Agenda Ambiental Urbana. O governo federal investiu cerca de 4 milhões de reais para a aquisição do sistema de coleta seletiva mecanizado, o primeiro da Amazônia, que vai permitir triplicar a reciclagem no município, beneficiando 100 mil pessoas. O governo federal segue avançando com a Agenda Ambiental Urbana, mais saúde e mais qualidade de vida para as pessoas. Para saber mais sobre esse e outros programas do Ministério do Meio Ambiente, acesse www.gov.br barra MMA. O governo federal investiu cerca de 4 milhões de reais para as pessoas.